Poderia ser piada, mas não é. Estamos recebendo confirmações do próximo filme da Marvel e de nova temporada de Mulher Hulk. Duas coisas que podem deixar muita gente revoltada, mas que, no fundo, pode ter um bom motivo por trás. Só que pra isso, a gente precisa entender o motivo. Vem comigo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia. E pra começo de conversa, muita coisa saiu nesse período em que eu estava um pouco ausente aqui do canal. E nós vamos conversar sobre várias dessas coisas aqui nos próximos dias. Entretanto, eu preciso começar falando sobre esse livro que a Marvel Studios anunciou da linha do tempo do UCM. Que, finalmente, vai oficializar os momentos em que cada um dos acontecimentos do universo cinematográfico aconteceram. Das páginas que foram divulgadas, fica evidente o seguinte, né? Os primeiros anos ali, dos filmes e tudo mais, são muito fáceis da gente identificar. Os acontecimentos rolaram exatamente nos anos em que os filmes foram lançados. Mas a gente sabe que as coisas começam a embolar ali pro futuro, né? Quando vai chegando em Guerra Infinita, Ultimato, e aí chega na fase 4. Porque tem acontecimentos que rolam no passado, e aí é muito no passado, outros acontecem durante outros acontecimentos. E isso é uma confusão dentro da comunidade de fãs. Mas parece que essa confusão vai ter uma resposta oficial nesse livro, que vai ser lançado oficialmente no dia 24 de outubro. Será que vai ter alguma mudança reveladora na linha do tempo da Marvel nesse livro? Nós só vamos ter os detalhes quando o livro sair. Agora, o que aparentemente já saiu é a duração do filme As Marvels. É o próximo filme do UCM que daria, supostamente, alguma continuidade, mesmo que mínima, a história de Invasão Secreta. Sim, aquela série da Marvel no Disney+, que decepcionou muita gente. Eu incluso. Não, não acho a série inteira ruim. Quem acompanha o canal sabe, mas aquele final deixou muito a desejar, né? Mas ficou, sim, um baita gancho pra ser continuado aqui no filme As Marvels. Principalmente quando a esposa do Nick Fury, a Vera, vai com o Nick Fury pra negociar a paz entre os Kree e os Skrull. Pô, isso tem tudo a ver com uma trama que a Carol Danvers, a Capitã Marvel, poderia ou deveria se envolver. Inclusive, em imagens do filme As Marvels, tem Skrulls aparecendo. Então, existe uma grande possibilidade de, no início do filme As Marvels, nós vermos a resolução desse conflito entre os Kree e os Skrull. Que, inclusive, foi o principal tema do primeiro filme da Capitã Marvel. Então, assim, depois de Invasão Secreta, a expectativa é que muita coisa iria ser resolvida no filme As Marvels. Essa história aí dos Skrulls também tem a apresentação da Miss Marvel, Kamala Khan, aos cinemas. E da Monica Rambeau como super-heroína. Ambas as personagens só tinham aparecido em séries do Disney Plus até agora. E nesse filme, a Monica, a Kamala e a Carol precisam trabalhar em conjunto. Sem mencionar que, segundo vários supostos vazamentos que a gente acompanhou aqui, esse filme também vai lidar com uma suposta incursão. Sim, uma situação de universos colidindo. Como? Ainda não sabemos. Tem supostos vazamentos aí da história, do plot, do filme inteiro. Mas que ainda não foram confirmados. O que é inegável é que tem muita coisa pra, supostamente, acontecer em As Marvels. Só que, agora vem mais de uma fonte, que já se mostrou confiável anteriormente, confirmando a duração desse filme, que é simplesmente uma hora e trinta e oito minutos de duração. Contando os créditos, tá? Sem crédito, seria apenas uma hora e trinta e três minutos. Uma hora e meia de filme. Tornando As Marvels o filme mais curto de todo o universo cinematográfico da Marvel. Você entendeu isso? As Marvels vai ser curtinho. E o pessoal fez uma comparação na internet aí, que a série Invasão Secreta, somando todos os episódios, teve mais de três horas de duração. É, pra contar aquela história de Invasão Secreta. E aí chega em As Marvels. E nós temos menos da metade disso. Não parece que tem alguma parada errada aí, uma parada mal calculada na Marvel? O que aconteceu com essa história aí de As Marvels? Será que cortaram muita coisa desse filme? Mas segundo o informante, que corroborou essa informação, as Marvels é all killer, no filler. Ou seja, em uma tradução livre aqui, seria total ação sem enrolação. E sendo esse o caso, é maneiro, hein? Se for um filme curto, mas competente, que entrega a história que precisa entregar, sem ficar enrolando, prolongando a história sem sentido, pode ser bem interessante. Até porque é isso que as séries do Disney Plus muitas vezes fazem. Prolongando demais uma história que acaba não dando em nada. E às vezes quando a gente vai acompanhando de episódio em episódio, a gente vai pensando, nossa, essa história vai se desenrolar em muita coisa. E não se desenrola em muita coisa. Se o filme As Marvels for o oposto disso, tá ótimo. O único contra que eu fico pensando é o seguinte, né? Os ingressos de cinema estão cada vez mais caros, então cada vez mais os filmes têm que valer a pena pra gente ir lá no cinema e pagar e curtir a experiência. Tô falando aqui da perspectiva de cidadão comum, né? O trabalhador, o pobre. Eu felizmente tô numa situação que pra mim é tranquilo no cinema. Sou muito grato por isso, mas eu sei muito bem que não é a situação de todo mundo. Já tive em situações muito apertadas em que eu dificilmente conseguia ir no cinema por causa de grana. Então eu sei muito bem que olhar pra um filme assim e pensar, pô, é só uma hora e meia de entretenimento. Será que, né? Em comparação com filmes aí que são 2 horas e 40, sabe? Quase 3 horas de entretenimento pra gente. É algo a se pôr na balança, né? Tomara que esse filme das Marvels agrade e seja filmaço. Pelo menos eu tô torcendo. E a Mulher Hulk, hein? Já dou um soco no botão de se inscrever aqui pra fazer parte da família Lokia, porque eu adoraria ter a sua companhia aqui nos próximos vídeos pra fazer parte dessa conversa do mundo de super-heróis, de cultura pop, pra ser um Lokia também. E se você já faz parte da família Lokia, meu muito obrigado. Beijo lá. Porque, ao que tudo indica, a segunda temporada de Mulher Hulk tá sendo feita. Ou, pelo menos, está pra ser feita assim que a greve dos roteiristas e atores terminarem lá em Hollywood. Isso segundo uma informante relativamente confiável. Agora, eu tenho certeza que essa notícia vai deixar muita gente dividida. Porque a série da Mulher Hulk deixou muita gente dividida. Por vários motivos eu já vou comentar sobre isso, porque pode até ter influenciado essa renovação aí. Talvez a primeira dúvida que isso possa gerar é por que nós estamos vendo uma notícia de uma segunda temporada de Mulher Hulk e não de uma segunda temporada de Miss Marvel, por exemplo, ou Cavaleiro da Lua, ou da série do Gavião Arqueiro, por exemplo. Que não foram necessariamente séries evento, como a Marvel gosta de chamar, né? Essas minisséries que eles fazem. Ou seja, séries que são pra ter começo, meio e fim e não terem segunda temporada, como foi o caso de Wandavision, Falcão e Soldado Invernal, são séries que estão ali pra contar uma história e ponto. A história daquela série vai ser continuada em filme e não tem como ter segunda temporada. Tanto é que a segunda temporada, entre aspas, muitas aspas assim, de Wandavision é a série da Agatha. Ou seja, tiveram que fazer um derivado de Wandavision pra tentar continuar o sucesso daquela série. Já que segunda temporada seria impossível. Mas enfim, dessas outras séries que eu mencionei, não seria impossível. Mas nós não ouvimos muito de segunda temporada delas, a não ser agora de Mulher Hulk. E eu aposto que muitas pessoas podem ter gostado mais de Cavaleiro da Lua, de Gavião Arqueiro e até de Miss Marvel, mais do que gostaram de Mulher Hulk. E nesse ponto eu vou dizer o seguinte, essa questão de renovação independe da crítica, independe do gosto pessoal da audiência. Eu vou dizer que eu particularmente adorei a série do Cavaleiro da Lua, adoraria que tivesse uma segunda temporada. Mas apesar de ter um papo, os rumores assim, de temporada 2, nada foi confirmado até agora. Por quê? A verdade por trás disso é que tem muitos fatores envolvidos. Talvez o primeiro é que quem tá produzindo isso é a Marvel Studios, a Disney, que vão atrás do que dá certo. Então, simplesmente, Mulher Hulk pode ter dado mais audiência do que essas outras produções. Se a gente for ver nos dados do Samba TV, que é uma plataforma que mede a audiência em lares americanos e simplesmente americanos, nas primeiras semanas, a série da Mulher Hulk teve uma audiência semelhante à série do Gavião Arqueiro, o que foi assistido em 1 milhão e 500 lares americanos. Mas se fosse simplesmente audiência, Cavaleiro da Lua também teria uma segunda temporada, porque Cavaleiro da Lua teve uma audiência maior que isso. 1 milhão e 800 lares americanos nos primeiros dias. Eu falei semanas, né? São dias de exibição. Só que aí a gente tem que considerar outra coisa. Isso aí são apenas lares americanos, e apenas nessa plataforma Samba TV. Só quem tem os dados de audiência reais é a Disney. Então, só a Disney sabe de verdade que série deu mais audiência. Só a Disney. A gente aqui só pode especular. Nós não temos os dados de verdade, porque a Disney não divulga os dados de verdade. Igual a Netflix. Inclusive, isso é uma coisa pela qual os atores e os roteiristas estão protestando na greve. Que os serviços de streaming, ao não divulgarem a audiência real das séries, ficam com uma certa isenção de pagar aos atores e roteiristas um valor justo pela produção deles que está sendo exibida nas plataformas. Mas isso aí é uma outra história, tá? Inclusive, se a gente for falar só de audiência, assim, de série que chamou mais atenção, nós temos que lembrar que Mulher Hulk também causou uma polêmica enorme de divisão de opiniões, né? Tanto sobre efeitos visuais, quanto pessoas não gostando do comportamento da protagonista, ou mesmo da história de alguns episódios. Eu, particularmente, achei alguns episódios muito bagunçados, principalmente da metade para o final. Então, essa discussão nas redes sociais, tanto de gente que gostou e amou a série e estava defendendo, quanto de gente que estava odiando e reclamando da série, isso é bom para a Disney, porque é publicidade de graça. Então, veja, até as pessoas que achavam que estavam destruindo a série, não estavam destruindo a série, estavam fazendo publicidade para a série. Porque, na prática, é isso. Está gerando número de graça para a Disney e para essa produção. Ou seja, no fim das contas, toda a divisão de opinião que Mulher Hulk causou pode ter chamado a atenção para a série e, consequentemente, chamado a atenção dos executivos, dos produtores da Disney e da Marvel Studios e gerado neles o interesse de fazer uma temporada 2. Agora, o que será que pode ser explorado nessa temporada 2? Vamos combinar que a temporada 1 foi uma bagunça em termos de história. Prometeram muitas coisas. Uma série de advogados que não teve muito a parte de advogados. Teve poucos episódios incríveis ali. A maioria dos episódios oscilavam bastante. Parecia que cada um dos episódios era um experimento diferente, porque era um gênero diferente. Mas não de propósito, por acidente. Vale dizer que Mulher Hulk foi uma das séries crias da fase 4, né? Aquela fase da Marvel que foi uma bagunça na produção. Várias séries sendo filmadas ao mesmo tempo. algumas durante a pandemia. Uma série sem saber o que estava acontecendo na outra. Os roteiristas sem conversarem. Atualmente, na fase 5, o Kevin Feige e o Bob Iger, atual CEO da Disney, já anunciaram que os planos são outros. Não é focar na quantidade, mas sim na qualidade. Ou seja, essa segunda temporada de Mulher Hulk pode ter uma reestruturação tanto na equipe quanto na forma como vai ser produzida. Para eles melhorarem radicalmente a qualidade. E sair uma produção chuchu beleza. E vale lembrar que essa série, por todo o caos que foi na primeira temporada, se mostrou excelente em apresentar personagens obscuros da Marvel. Personais mais B, mais descanteio, um novo canto do universo cinematográfico. Isso pode ser explorado ainda mais numa segunda temporada, o que é excelente. Inclusive, um novo lado dos próprios super-heróis pode ser mostrado, como foi mostrado um novo lado do Demolidor nessa primeira temporada, que inclusive, teve nos melhores episódios de Mulher Hulk. Junto com isso, o que aconteceu no final da primeira temporada? Voltou o Hulk com o Scar. Isso pode ser uma peça fundamental da segunda temporada de Mulher Hulk. Inclusive, um outro informante comentou uma coisa muito emblemática. A raiva do Hulk selvagem tem estado de jejum. O que acontece quando o Hulk esperto se perder pra essa raiva. Ou seja, insinuando que a Marvel pode, só pode, estar mesmo planejando que o Hulk perca o controle e fique raivoso, descontrolado de novo. Isso pode parecer muito confuso de aparecer na série da Mulher Hulk numa segunda temporada e não em um filme. Mas vamos lembrar que esse arco dramático do Hulk já tem sido espalhado por vários outros projetos da Marvel há muito tempo. Por exemplo, o arco do Hulk ficar descontrolado e depois ganhar controle se tornando o Hulk esperto, o Professor Hulk. Isso aconteceu através de vários filmes. Foi Vingadores Era de Ultron, depois Thor Ragnarok, depois finalmente Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Ou seja, o arco do Hulk já está espalhado por todo o UCM. E pode continuar assim. Só que melhor ainda, pode continuar assim na segunda temporada da Mulher Hulk, porém apenas como mais um passo para o aguardado filme do Hulk que muitos rumores têm indicado aí que iria adaptar os quadrinhos do Hulk contra o mundo. Do inglês World War Hulk ou Guerra Mundial Hulk. Muitos rumores têm circulado aí de que a Marvel estaria planejando esse filme já. Nossa, muito tempo que a gente ouve esses rumores circulando por aí, mas nós nunca vemos isso se concretizando. entretanto, depois do anúncio de Capitão América 4 que vai ter um vilão gama, o líder no centro e o Hulk vermelho aparecendo, essa história aí do Hulk contra o mundo parece cada vez mais próxima. E a segunda temporada da Mulher Hulk simplesmente se encaixa perfeitamente nisso. Agora, conta aí pra mim o que você acha disso. Você concorda? Não? Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.